Virada de jogo, muitos já pulam do barco vendo o perigo real, eminente, que é o Lula no poder. Eu sei que muitas pessoas que tiveram nojinho estético do Bolsonaro, a direita limpinha, a esquerda limpinha, agora começam a saltar, pular desesperadamente do barco porque estão vendo a cagada que fizeram. Ontem mesmo, olha essa matéria, Israel suspende venda militares com Colômbia devido aos comentários antissemitas de seu presidente. O Lula tem feito comentários perigosíssimos para o Brasil. O Lula falou que foi um ataque terrorista, mas escondeu o nome Hamas. Por que o Lula protege o Hamas? Por que o Lula não diz com todas as letras que Hamas é um grupo terrorista? Por quê? Ah não, Fábio, o Lula não diz por causa disso, por causa daquilo. Vai no comentário, diz pra mim, por que você acha que o Lula não diz o que todo mundo sabe? Diz lá. Você viu, por exemplo, Amanda Klein, saindo dizendo que Lula está errado. Até mesmo indo pra cima da esquerda, como eu nunca vi na minha vida. Você tem um vídeo aqui desse carinha aqui? Vamos lá, alguns carinhas aí. Olha só isso aqui. Vamos lá. As cagadas que estão acontecendo. Não tá legal, a gente tá vendo que as coisas não estão legais. Peraí, como é que é não tá legal? Como é que é? Fala aí. O país não tá legal. Uou! A gente tá vendo que as coisas não estão legais. Uou! Certo? Manaus tá aí pedindo socorro há bastante tempo. Revoluções na internet. Revoluções. Entendeu? Não é porque eu apoio alguém que eu vou tapar os olhos e não vou estar cobrando, não. Pelo contrário. É aí que a gente deve cobrar. A gente deve cobrar mais alguém que a gente apoiou do que alguém que a gente não apoiou. É interessante isso? É. Porque os políticos que a gente não apoia, a gente desce o cacete pra caramba. Entendeu? Faz o maior erro. Bom, então não tá legal. O país não tá legal. A população tá reclamando muito. Então eu não vou ficar aqui politizando toda hora. Não espere isso de mim. Mas eu quero ver os famosos. Entendeu? Tô vendo todo mundo muito... Muito quietinho. Todo mundo rico, maravilhoso, né? Pra que falar, né? E outra coisa que eu tô observando também, tô batendo a real aqui. A galera, cadê, hein? Todo mundo fez campanha, todo mundo fez auê, brigou. Manaus tá lá pegando fogo, fumaça comendo no centro. Entendeu? Então não é porque a gente apoiou o candidato e que a gente... O Dula. O Dula. Pra tirar outro, né? Tirar outro. Bolsonaro. Não tem que estar cobrando, não. Cadê? Cadê os famosões? Cadê os elitizados, os politizados, os latinados? Eu acho que agora é o momento também da gente estar batendo. Você vê, pessoal? É o momento que a gente tá batendo no governo. Começam a pular do barco. Aí tem essa outra aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que é que está acontecendo com o nosso país esses últimos dias, essas últimas semanas? Eu tava conversando agora... Esses últimos nove meses. A Amazônia tá queimando. As pessoas não estão conseguindo respirar. E eu não tô vendo grande alarde. Nem na mídia e nem grandes fotos por parte dos governantes. Existe o problema da seca? Sim. Mas principalmente as queimadas ilegais. Não há fiscalização. Não há combate suficiente. Não há? Esse é um problema nacional. Continue fazendo o L. Por favor de Deus, esse é um problema global. Continue fazendo o L. E aqui nós temos um outro rapaz aqui. Não sei quem é esse rapaz. Ele fez um vídeo interessante porque vai naquilo que a gente tá falando. Olha só isso aqui. Vamos lá. Honestamente eu não conheço DJs. Eu não sou um cara que conhece DJs. Mas olha só. DJs. O pai do DJ Alok postou essa foto aqui em 2021 que é o Roger Water cantor segurando uma bandeira palestina sinalizando o apoio dele à causa palestina. O pai do tal DJ Alok carinha que fez o L também. Porque essa galera artistinha tudo fez o L. Um ou outro que não fez. Mas a grande maioria aí foram na internet fizeram o L. E o interessante desse caso aqui é o seguinte. O tal do Alok é um DJ. O pai dele também é DJ. O pai dele estava pra tocar no evento onde 260 pessoas foram assassinadas pelo terrorista os terroristas do Hamas. E aí essa pessoa é a pessoa que apoiava a Palestina. Lutava pela Palestina pelo direito da Palestina. Então vários questionamentos são levantados. Agora que ele viu a realidade e ele fez o L. Ele vai continuar no barco ou já vai pular do barco? Porque se tiver ainda algum neurônio que funciona vai pular do barco. Mas o cara faz uns comentários aqui, uns questionamentos interessantes que eu gostaria que você ouvisse e me diz se você concorda ou não. Vamos lá. Em 2021 o Roger Walter cantou segurando uma bandeira palestina sinalizando o apoio dele à causa palestina. Quando houve o ataque do Hamas que matou 250 pessoas no festival de música eletrônica o pai do Alok já estava prestes a tocar. O pai do Alok que sempre se posicionou do lado da Palestina contra Israel se escondeu no abrigo de Israel. Foi salvo pelo país que ele sempre militou contra. E agora ele está lá em Tel Aviv tentando voltar para o Brasil. Por que ele não se refugiou na Palestina? Por que no momento do ataque do Hamas ele não se identificou a eles falando olha eu sou o apoiador de vocês. Talvez eles lhe poupassem? O pai do Alok é um DJ internacionalmente famoso que participa de festas eletrônicas no mundo inteiro. Eu pergunto será que ele faz festas eletrônicas lá em Gaza? Ele é favor da Palestina contra Israel mas foi lá trabalhar em Israel. Essas aqui são fotos deles prestando apoio ao atual presidente do qual ele fez até o L. Presidente esse que apoiou que até agora não se manifestou contra as atitudes do Hamas. Depois desse susto assombroso será que o pai do Alok alguma coisa de apoio à Palestina? Pois sua vida ficou um ponto de ser tomada por palestinos. Foi salva por israelenses. Que questionamentos que nós não podemos simplesmente fechar os olhos. Então esses questionamentos a falta de coerência e eu digo para você Hamas está destruindo a esquerda brasileira e a esquerda americana com uma paulada só. Porque nós infelizmente vivemos num mundo onde muitas pessoas a ignorância é tanta. Mas a realidade é que a maioria dos americanos a maioria dos brasileiros viram e condenam o que aconteceu. Quem não está condenando é a esquerda militante no Brasil e a esquerda militante nos Estados Unidos. Mas o resto direita limpinha esquerda limpinha centrão o cara que não se importa com política o cara independente o cara do jornal nacional o cara que só quer saber de futebol essas pessoas elas olharam e falaram somos contra somos contra. Então o que nós precisamos fazer no Brasil é não inventar mentiras porque falar mentiras do Lula é você melhorar a situação dele. Não há mentira que você possa contar do Lula que possa denegrir a imagem dele mais do que as verdades fazem. É impossível. Então pare de mentir e mostra a verdade mostra o que está acontecendo no Amazonas olha só eu estava vendo isso aqui também é outro vídeo interessante olha isso Bom dia Murilo Camaroto do Valor Econômico é só uma dúvida olha isso olha isso aqui pessoal Bom dia Murilo Camaroto do Valor Econômico é só uma dúvida para a gente poder reportar corretamente falou-se em 1600 e poucos focos no estado do Amazonas e o site do INPE está falando em focos ativos no estado em mais de 2700 só para atender a diferença Ah ao silêncio passa o microfone passa o microfone passa para o outro dois mil anos depois eu tenho uma fotografia que vai sendo atualizada em tempo real eu tenho uma fotografia que me foi passada dos técnicos do satélite no momento em que a apresentação desde ontem vinha sendo preparada essa atualização é feita de novo porque é assim que acontece então nesse momento eu posso dizer que tem x foco de calor e haver uma atualização nós contamos também com o fenômeno nuvens tem um momento a nuvem agora é um fenômeno grande de nuvens então você não consegue identificar depois que você tem a limpeza das nuvens você faz essa atualização não é nem uma distorção da realidade e eu agradeço pela pergunta porque nosso compromisso aqui de vocês é com a transparência e a verdade oxe rapaz você tinha você tinha a Dilma que estocava vento e agora nós precisamos de uma empresa limpadora de nuvens porque o problema são as nuvens é um fenômeno nuvem se tornou um fenômeno a explicação dela sobre o que está acontecendo na Amazônia se tornou um fenômeno uma coisa assim inacreditável vamos lá aquela matéria para a gente entender o que está acontecendo vamos lá Israel suspende vendas militares para a Colômbia devido aos comentários antissemitas de seu presidente o Ministério das Relações do Exterior de Israel convoca embaixador e considera as declarações de Gustavo Petro hostis e de apoiar Hamas aqui está o problema você poderia dizer mas Fábio o Lula ainda não abriu a boca diretamente sendo antissemita ainda não mas ele é ou podemos deduzir que é um apoiador a Hamas porque qualquer pessoa que não tem coragem de dizer que Hamas é um grupo terrorista tem que ter um motivo pelo qual ele não está dizendo e esse motivo obviamente é um motivo de amor ou amizade Israel decidiu no domingo suspender domingo ontem suspender todas as vendas militares a Colômbia devido aos comentários do seu presidente sobre as ações de Israel em Gaza em que comparou a perseguição nazista aos judeus durante a segunda guerra mundial ministério da relação exteriores de Israel convocou embaixadora colombiana Margarete Marrares para repreendê-lo pelos comentários de Gustavo Petro nos quais ele também criticou o ministro da defesa israelense por recentemente chamar o palestino de animais humanos de acordo com uma reportagem do site do jornal israelense raritz foi convocado em particular por causa das postagens de Petro na semana passada no twitter no x que foram consideradas declarações hostis antissemitas e contra o estado de Israel Petro expressou desconforto com comentários de galante isto é o que os nazistas disseram sobre os judeus as sociedades democráticas não podem permitir que o nazismo se estabeleça na política internacional disse ele no post ele acrescentou que tal discurso odioso levaria um holocausto de acordo com Hanetz ministério das relações exteriores de Israel condenou a declaração de Petro e as considerou apoiadoras aos atos horríveis dos terroristas de Ramaz aumentando o antissemismo causando danos aos representantes do estado de Israel representando uma ameaça à segurança da comunidade judaica na Colômbia e Israel suspendeu as exportações de segurança para a Colômbia como medida inicial acrescentou o jornal após a mudança Petro teria ameaçado suspender as relações diplomáticas com Israel no fim da semana passada as forças israelitas lançaram uma campanha militar sustentada na faixa Gaza em resposta a uma ofensiva militar no grupo palestino então você vê o amigo do Lula o Petros indo para cima de Israel nós tivemos na noite de ontem milhares de colombianos indo às ruas pró-Israel mostrando a cagada que eles fizeram em escolher um presidente amigo do Lula um ex-prisioneiro também o que nós temos que entender é isso que essa esquerdalha podre tem feito isso e aquela coisa que eu falei no vídeo mais cedo quer dizer eles chamam a extrema direita de nazista sendo que eles estão contra Israel e a direita está pró-Israel então você vê que a loucura do que acontece a loucura é essa tenta explicar isso agora quem é que realmente são os bigodinhos eles ou nós aquele que são pró-judeus pró-Israel ou os que são contra agora notícia boa nós já tivemos falei pra você que Hamas está destruindo a esquerda brasileira a esquerda americana e agora começa a destruir a esquerda colombiana porque todos que apoiarem o Hamas vão cair é questão de tempo na Colômbia está essa cagada mas no Equador o povo foi à rua e votou certo um alguém de direita ganhou as eleições no dia de ontem também a Argentina nós temos uma chance se o povo argentino não estiver sofrendo de amnésia aguda votar para o presidente de direita o candidato de direita e mudar a história da Argentina aqui nos Estados Unidos nós temos um estado que estava sendo governado pela esquerda nos últimos dois mandatos e o republicano acabou de ganhar um republicano que é apoiado pelo presidente Donald Trump ganha a cadeira de governo de um estado que já tem dois mandatos pela esquerda são coisas são sinais positivos que nós estamos vendo então isso é importante que a gente entenda isso aqui também temos essa situação aqui que eu preciso mostrar para vocês que ela é no mínimo interessante olha só o para com o governo atual mas somos capazes de dizer que nós não admitimos retrocesso na autonomia do Banco Central não admitimos retrocesso na capitalização da Eletrobras não admitimos retrocesso no marco legal de saneamento esse é o papel do Congresso Nacional de buscar identificar o que é melhor para o país independente do governo que ali esteja e a Constituição Federal William dá o manual claro do que é responsabilidade de cada poder a Constituição Federal que foi concebida pelo poder legislativo porque é o poder legitimado pelo voto popular de 594 parlamentares é o caminho para nós identificarmos que ali como primeira instituição reconhecida é o poder legislativo com a sua existência a sua organização e suas atribuições igualmente o executivo e o judiciário a Constituição define o papel de cada qual e há uma diferença muito clara entre executivo legislativo e judiciário que eu gostaria de destacar que embora o executivo também decorra da vontade popular da eleição de um presidente de um vice-presidente a formação do poder executivo se dá por ato do presidente que escolhe os seus ministros suas equipes suas estatais mas no legislativo não legislativo os 594 são votados nos quatro cantos do Brasil e a expressão que existe na Constituição de que todo poder emana do povo isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo poder legislativo que define leis regras e alterações constitucionais no nosso país e ao judiciário cabe evidentemente resolver os conflitos como última instância não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo poder legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal como não há como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância de judiciário que formate as regras e as leis do país porque isso cabe legitimamente ao poder legislativo brasileiro então a Constituição nos dá o caminho exato o que precisa ser feito para que o Brasil encontre aquilo que é o mantra e dogma de uma Constituição que é a separação dos poderes que devem conviver de maneira harmoniosa com uma relação de diálogo entre os poderes mas um reconhecendo o seu próprio papel sem invadir o papel do outro essa é a receita mais perfeita para que a união e a pacificação se façam presente no Brasil Então você vê que isso aqui é importante porque o Pachecozão ou ele despertou de um coma despertou de uma amnésia assim aguda ou ele está simplesmente querendo ganhar um capital político de qualquer maneira é bom é bom é bom porque ele falou tudo isso na cara dos juízes falou isso na cara deles falou na cara do Gilmar falou na cara do Barroso falou na cara deles e todos os outros juízes que estavam assistindo a presente ou que não estavam presentes todos eles viram e nós precisamos continuar nessa luta precisamos sim os 594 escolhidos pelo povo eles têm que fazer leis que são os 513 deputados e os 81 senadores eles têm de fazer leis e não os ministros os pessoal do STF essa galera do STF não é para fazer leis por isso existe um legislativo então nós precisamos que o legislativo tome o controle do Brasil e comece a fazer leis e não a Suprema Corte então isso aqui é bom temos que continuar lutando sabemos que o Lira pelo outro lado existe algum tipo de movimento aí que o Lira não está querendo então precisamos apoiar aqueles que querem melhorar o Brasil precisamos apoiar aqueles que querem um Brasil melhor e precisamos mostrar para todos eles que estão do lado errado que eles não terão nosso apoio político tá bom então Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso espero que você tenha assistido o vídeo de manhã e esse também Deus abençoe a todos tchau tchau te vejo mais tarde tchau